Bom, dando continuidade ao nosso curso de Física 1, vamos continuar a discussão do último vídeo sobre quais são as grandezas angulares para a gente poder descrever o movimento de rotação de algum sistema físico qualquer. No caso do último vídeo, a gente estava numa discussão sobre a cinemática de rotação, de forma que a gente tinha que definir quais eram as grandezas que caracterizavam o movimento. No caso, a gente já começou definindo a noção de deslocamento, no caso, deslocamento angular, que tem uma conotação vetorial, que, se vocês se lembrarem, o vetor deslocamento angular é obtido como? Enfim, imagina que você tem um sistema qualquer, você está analisando o movimento com relação a um ponto específico, e o seu sistema começou em uma certa posição, passou em intervalo de tempo, ele mudou um pouquinho a posição. Ele veio daqui, desse ponto inicial azul, para esse ponto final. Então, no ponto de vista angular, ele teve um deslocamento, que é dado por essa abertura daqui, por essa abertura daqui, com módulo dθ, uma abertura infinitesimal, porque passou o intervalo de tempo infinitesimal. E aí, para determinar o vetor de deslocamento angular, o que a gente faz é, regue na mão direita, mova os dedos da sua mão no sentido que esse dθ surgiu, e aí o seu polegar vai estar apontando na direção e sentido do vetor dθ. Ou seja, o dθ seria esse cara daqui, é um vetor com módulo dθ, da abertura mesmo, deslocamento infinitesimal, e, pela regue da mão direita, esse vetor é sempre perpendicular ao plano que mora essa abertura, esse deslocamento angular. E aí, associado a esse vetor deslocamento angular, a gente tem uma expressão que relaciona esse deslocamento angular com o deslocamento linear que ele provoca, porque toda vez que você tem algum corpo rotacionando, toda vez que ele faz uma pequena rotação infinitesimal, essa rotação acaba induzindo uma pequena translação, um pequeno deslocamento de fato. E esse deslocamento, que eu vou chamar de dsr, que é o deslocamento gerado por conta do movimento de rotação, esse cara daqui é dado por dθ, produto vetorial com r, sendo que esse r é o vetor posição, no caso aqui da partícula que a gente está analisando. Lembrando, essa relação aqui que a gente chegou vale para um corpo pontual, para uma partícula, o que é até pela construção que a gente fez mesmo no último vídeo. É só você voltar que vai ficar bem evidente isso. Agora, se a gente estiver analisando um corpo rígido, então essa expressão pode ser pensada como o deslocamento linear provocado por conta do deslocamento angular na posição r do corpo. Lembrando, se o corpo é um corpo rígido, ele vai ter um vetor posição para cada parte diferente dele. Quando o corpo é pontual, vamos lá, se a gente tem um corpo pontual e a nossa origem do sistema de coordenadas aqui matou. O vetor posição é um só. Agora, se a gente tem um corpo rígido qualquer, evidentemente cada parte desse corpo rígido vai ter uma posição diferente. Aí, no caso, essa expressão vai corresponder a qual é o deslocamento linear de cada um desses pontos que estão a uma posição r, dado que o corpo passou por um deslocamento angular dθ. Então, ou seja, essa expressão daqui cumpre o papel fundamental que a gente quer, que é servir de tijolinho para poder falar dos deslocamentos lineares em um corpo extenso, em um corpo que não é pontual. Sempre que a gente faz a construção para um corpo pontual, pensando em um corpo qualquer, como sendo uma aglutinação de corpos pontuais, a gente consegue fazer as generalizações das ideias. Eu, inclusive, vou fazer isso com vocês, porque a gente vai, a partir de todas essas construções para corpos pontuais, a gente vai depois fazer toda a construção de movimentações de rotação para corpos rígidos que não são pontuais. E, então, a gente sempre começa com pontual. Mas, beleza. Dado, então, essa nossa relação daqui, esse nosso deslocamento angular que a gente construiu na aula passada, vamos agora terminar de construir as outras grandezas que definem a cinemática de um sistema. No caso, a gente precisa definir aqui qual é a velocidade. A partir do momento que nós temos definido um vetor de deslocamento infinitesimal, definir a noção de velocidade associada à rotação é um pulo, certo? Qual vai ser a noção da velocidade que a gente vai definir? Que agora é um vetor velocidade angular, dado que está relacionado à taxa com que a rotação acontece. A gente vai definir esse cara da forma mais natural possível. Vai ser dθ dt. A gente sempre define velocidades a partir de deslocamentos infinitesimais. No caso, a partir de derivadas. Então, a definição do vetor velocidade angular é essa daqui, ok? Agora, definido o vetor velocidade angular dessa forma, a partir do momento que o deslocamento angular tem uma relação com deslocamentos lineares, a gente também consegue fazer uma relação da velocidade angular com as grandezas lineares. Inclusive, a gente já sabe disso. Lá no contexto da nossa primeira aula aqui do curso de Física 1, de Cinemática, na translação, a gente estudou movimentos circulares. E para movimentos circulares, se vocês se lembrarem, a gente tinha a relação v igual a ωr, sendo que o v era o módulo da velocidade ao longo, a velocidade linear ao longo do movimento circular, e esse ω era a velocidade angular, a taxa com que esse ângulo θ estava variando. Esse ω daqui, evidentemente, tem a mesma conotação desse novo ω que a gente definiu. Com a diferença que naquele contexto do MCU, essas grandezas angulares não eram vetoriais, elas eram todas escalares. Agora não. Agora a gente tem um vetor velocidade angular. E, enfim, como nós já sabemos do MCU, qualquer tipo de rotação acaba induzindo o movimento de translação. Consequentemente, um corpo está rodando a uma certa velocidade angular, isso induz uma movimentação, ou seja, uma velocidade linear. E como é que a gente determina essa relação? Basta usar a relação entre deslocamento linear e angular e a própria definição de velocidade angular. Vamos pegar essa expressão aqui de cima e, enfim, derivar no tempo em ambos os lados. Ou seja, o que a gente vai ter aqui vai ser um DSRDT é igual a um DθDT, produto vetorial com R, com vetor posição. Agora, quem é esse cara daqui? Esse cara é exatamente a velocidade linear gerada pela rotação. Esse cara vai ser igual ao quê? Vai ser igual a DθDT, ou seja, ω, produto vetorial com R. Então, perceba, essa relação aqui que a gente chegou é o análogo mesmo. Na verdade, é exatamente o V igual a ωR do contexto de MCU para as bandezas escalares. Só que definido em termos de vetores, definido os vetores de movimentação angular, aí sim a gente chega em uma relação entre a velocidade linear e angular em termos vetoriais. Então, enfim, temos aqui não só definido a velocidade angular, como também a sua relação com os movimentos lineares. Lembrando, são essas relações que vão permitir a gente determinar a dinâmica de rotação. Porque as leis de Newton, da forma que a gente estudou, vale para movimentos de translação. Como existe uma relação de translação e rotação, a gente pode se perguntar qual é a dinâmica para esses movimentos de translação gerados pela rotação. E aí a gente tem uma dinâmica somente da rotação. Bom, para a gente poder fechar, pelo menos aqui, o pacote das grandezas que definem o movimento do sistema, vamos comentar também sobre a aceleração. Na prática, a aceleração, ao pé da letra, ela não é colocada na cinemática. Normalmente a aceleração é colocada na dinâmica, porque a dinâmica tem a relação com a aceleração. Mas, enfim, levando em conta que a gente já definiu deslocamento angular, velocidade angular, e a relação desses caras com as movimentações lineares, vamos fazer agora para aceleração também, mais por completeza. Então, vamos lá. Como é que a gente define a aceleração angular? No caso aqui, o vetor aceleração angular. A gente vai chamar ele de vetor α, tradição, e a definição dele vai ser como? Eu acho que aqui ninguém tem nenhuma dúvida quanto a isso. Vai ser dω dt, a taxa com que a velocidade varia no tempo. Exatamente a noção de aceleração de fato. Bom, definido, então, o vetor aceleração angular, em termos da velocidade angular, a gente também sabe determinar qual vai ser a relação dessa aceleração angular com as movimentações lineares. Basta a gente derivar no tempo essa expressão daqui de cima. Então, vamos lá, vamos derivar. Então, vamos lá. A derivada da velocidade linear de rotação no tempo vai ser igual ao quê? Vamos lá. Aqui a gente tem um produto. Um produto vetorial, mas é um produto. O produto vetorial obedece à regra do produto, igual a gente conhece. Então, esse cara daqui vai ser dω dt produto vetorial com r mais ω produto vetorial com dr dt. Uma pergunta que poderia surgir é, Felipe, por que você fez a regra do produto para poder derivar essa expressão, mas você não fez a regra do produto para derivar essa daqui? Eu não fiz a regra do produto aqui em cima porque a relação dos deslocamentos já é infinitesimal. Então, é como se eu já tivesse derivado. Aqui é como se fosse, entre aspas, uma derivada em relação a qualquer parâmetro. Basta você falar qual é o parâmetro que você derivou, colocando um dt. Mas, beleza. Então, essa daqui é a expressão que a gente chegou derivando a velocidade, a expressão que relaciona, no caso, a velocidade angular e linear. Vamos interpretar cada um dos termos agora. O que é derivada da velocidade linear gerada pela rotação no tempo? Esse cara daqui, evidentemente, vai ser a aceleração gerada por conta da rotação. E essa aceleração vai ser igual ao quê? Vamos lá. D ômega dt. Esse cara daqui é a aceleração angular, produto vetorial com a posição r. Mas, olha só, a gente já tem esse outro termo. Quem que é dr dt? dr dt é a velocidade linear total. Não é essa velocidade daqui, por exemplo, que é a de rotação. Não. Como é que é derivada da posição no tempo? Derivada da posição no tempo é a velocidade como um todo. Nessa velocidade daqui, aparece a velocidade de rotação e a velocidade de translação. Ou seja, aqui é um ômega, produto vetorial com a velocidade de translação mais a velocidade de rotação, separando a velocidade nessas duas parcelas. Ok? E aí, no caso, pela linearidade do produto vetorial, esse caso daqui vai ser a soma desses produtos vetoriais aqui. Então, aqui mais ômega, produto vetorial com v da rotação. Percebam que a relação entre as acelerações angular e linear é bem mais complicada do que foi o caso para o deslocamento e para a velocidade. Mas tem uma razão para isso que é bem interessante, que traz bastante informação rica do movimento angular de fato. Na prática, para a gente entender por que ela é bem maior, por que tem esses três termos aqui na relação, enfim, linear-angular, vamos tentar primeiro entender qual é o significado de cada um desses termos. O que cada um deles está representando de fato. Até porque, futuramente, quem for estudar mecânica mesmo, principalmente num curso de física, vai estudar referenciais não-inerciais, movimentos em referenciais não-inerciais. E aí, principalmente esses dois termos aqui, vão ter uma correspondência imediata, muito próxima, no caso, com algumas dessas forças que aparecem em referenciais não-inerciais. Mas aqui não tem nada de não-inercial. Ok? Vamos lá. Só para a gente interpretar cada um desses caras, cada um desses termos. Vamos lá. Imagina que a gente tem aqui, então, o nosso eixo. Aqui, no caso, eu vou supor o movimento em um plano só, só para poder ficar mais fácil. Ok? E aí, imagina, então, está aqui. Aqui está, por exemplo, x, aqui está y, o movimento somente em um plano. E aí, a gente está analisando uma partícula movimentando que, no instante inicial, ela está aqui e ela está se movimentando nessa hora para cima. Então, essa é a velocidade. Vamos lá. Como é que é a definição de velocidade de translação e de rotação? O que a gente faz é, primeiro, pega o vetor posição, ele pega aqui o vetor posição, e a partir do vetor posição, a gente faz a separação entre velocidade de rotação e velocidade de translação. A velocidade de rotação é a parcela da velocidade total que estaria correspondendo a um movimento de rotação pura, que seria um movimento circular. Então, corresponde a essa parcela daqui da velocidade, que é a parcela perpendicular. Então, v, r. Esse aqui é o v, r. E o v de translação é a parcela que não contribui nada para a rotação. Então, é a parcela que é completamente alinhada com o vetor posição. Então, vamos lá. Vamos começar com o primeiro termo, que é o termo que aparece a aceleração angular de fato. Por definição, a aceleração angular é taxa com que a velocidade angular varia no tempo. Por conta dessa expressão daqui, da definição de velocidade angular, a forma que a gente determina a direção e o sentido do ômega é igual à forma que a gente determina o do vetor dθ, por conta dessa expressão daqui. Percebam que, entre aspas, a diferença do vetor ômega para o vetor dθ é só a partir de uma constante, digamos assim, que seria relacionada ao tempo que passou, dividido pelo tempo que passou em infinitesimal. Nesse sentido, para a gente determinar qual que é o vetor ômega, então, é regra da mão direita. Faça o movimento dos seus dedos, exatamente para onde está acontecendo o movimento circular. Vamos supor que está acontecendo nesse sentido daqui. E, por consequência, o seu polegar vai estar apontando para o ômega. Então, o vetor ômega é o vetor saindo aqui da tela. Consequentemente, se o ômega está saindo da tela e o vetor alfa é dω dt, significa que o alfa tem duas possibilidades. Ou ele vai apontar para fora, ou ele vai apontar para dentro. Mas essa expressão daqui mostra para a gente que o alfa tem que ser paralelo ao ômega. Isso porque, se nesse nosso exemplo, o ômega está na direção perpendicular à tela, então, variações do ômega ou vão apontar para cima ou vão apontar para baixo. Aí depende se a aceleração é positiva ou negativa. Consequentemente, o alfa vai estar apontando ou para fora da tela ou para dentro. Mas o que importa é que, enfim, vai estar na direção perpendicular à tela. Vamos supor, só para deixar a interpretação desses três termos um pouco mais facilitada, que o vetor alfa, nesse exemplo daqui, está apontando para fora. Ou seja, vamos supor que esse ângulo θ daqui, ele está acelerado positivamente. Nesse caso, então, o vetor alfa é para fora da tela. E, consequentemente, quem quer esse alfa produto vetorial com R? Bom, levando em conta que o R é um vetor, é este vetor daqui, se a gente faz alfa produto vetorial com R, percebam, a gente vai chegar em um vetor que está apontando neste sentido daqui. Então, vou até deixar isso claro. Vamos lá, deixa eu copiar esse desenho de novo. Aí, eu vou tirar a velocidade e vou deixar somente as acelerações para a gente poder interpretar. Então, esse desenho daqui de cima é um desenho com as velocidades. Agora, vamos usar as acelerações. Qual é o módulo desse alfa produto vetorial com R? Levando em conta que os vetores são perpendiculares, isso aqui vai ser módulo de alfa, módulo de R. Agora, módulo de alfa, olha só, é módulo de dω dt. Então, eu vou substituir esse cara daqui por dω dt. E eu vou substituir esse R daqui, vetor, por simplesmente a distância mesmo, o módulo do vetor. A partir desse módulo, qual é o significado dessa aceleração? Então, essa aceleração é a aceleração que aumenta a taxa com que esse ângulo está aumentando no tempo. Ou seja, eu falei com vocês que, aqui no caso, eu estou supondo que esse movimento aqui, enfim, a parcela do movimento que vai ser circular, ela está sendo feita cada vez mais rápido. Então, essa primeira aceleração daqui é a aceleração que aumenta essa taxa, faz com que esse corpo dê voltas em torno desse ponto central com mais velocidade. é responsável também pelo aumento desse θ daqui. Então, essa aceleração daqui é a aceleração que aumenta o módulo desse cara daqui. Ou seja, faz o movimento ao longo desse ponto central ser mais rápido e aumentando a frequência desse movimento. Beleza, vamos agora para a segunda aceleração. Qual que é o significado desse ômega produto vetorial com vt? Primeiramente, para onde vai apontar essa aceleração? Bom, ômega está para fora. vt está na mesma direção e sentido que o vetor posição. Consequentemente, se a gente faz ômega produto vetorial com vt, percebam, também vai dar um vetor nessa mesma direção e sentido. Deixa eu colocar de outra cor, deixa eu colocar aqui de verde mesmo. Então, vai ficar aqui, esse vetor em verde é o nosso ômega produto vetorial com vt. Agora, qual que é o significado dessa aceleração? Qual que é o papel que ela desempenha? Vamos lá, essa aceleração daqui, ela está relacionada com esse vetor vt, o vetor de velocidade de translação. Percebam que esse vetor faz com que o corpo se afaste, exatamente, desse ponto daqui. Ou seja, ele vai aumentando, no caso, esse vetor r daqui. Então, se a gente fosse pensar na parcela de rotação desse corpo, é como se a parcela da rotação, que faz o movimento circular, fosse aumentando o raio. Agora, olha só, vamos voltar nas nossas análises de MCU. Se a gente tem dois corpos fazendo um movimento circular, imagina que a gente tem um corpo fazendo esse movimento circular e o outro corpo fazendo esse movimento circular. Ou seja, um deles tem raio R1 e o outro tem raio R2. Ok? Vamos supor que a velocidade angular desses dois movimentos é igual. Ou seja, eles completam uma volta sempre no mesmo intervalo de tempo. Olha só, esse corpo daqui, o de raio R2, ele está mais distante. Consequentemente, a distância que ele tem que percorrer é maior do que a distância do corpo que está uma distância R1. Consequentemente, apesar das velocidades angulares serem iguais, esse cara daqui, ele tem que andar mais rápido do que esse que está a uma distância R1 para ele conseguir fazer a mesma volta. Agora, olha só, nesse nosso problema, eu coloquei a velocidade angular para cima, ou seja, a velocidade de rotação aqui está aumentando e aumentando de forma acelerada. Além disso, por conta dessa velocidade de translação, o corpo está ficando cada vez mais distante. Se ele está ficando cada vez mais distante, a trajetória que ele vai ter que descrever na parcela do seu movimento angular vai aumentando, porque o raio, digamos assim, da parcela circular vai aumentando. Consequentemente, para ele poder acompanhar essa velocidade angular dele, que está aumentando, ele não só vai ter que ficar mais rápido para poder descrever o círculo com mais velocidade, mas ele também vai ter que ficar mais rápido porque ele está ficando mais distante. Então, a distância que ele tem que percorrer, o perímetro no caso, é maior. Então, este é o significado desse vetor aceleração daqui. Esse vetor aceleração é a parcela da aceleração que compensa o fato de que a velocidade de translação, nesse exemplo, está jogando ele para fora. Como ele está ficando cada vez mais distante aqui da nossa origem, então o movimento que ele vai ter que fazer é maior. Consequentemente, ele vai ter que aumentar a velocidade para poder manter aquele tipo de movimento angular. E aí, quem vai fazer isso é exatamente essa aceleração. Percebam que, se a velocidade de translação não fosse para fora, se ela fosse para dentro, sei lá, imagina que, vamos lá, deixa eu pegar o vermelho, imagina que a velocidade de translação, nesse exemplo, ela fosse para dentro. Se ela fosse para dentro, esse vetor daqui, ele ia inverter, certo? E aí, qual seria a análise? Exatamente a mesma. Se a velocidade de translação jogasse ele para cada vez mais perto daqui, fica cada vez mais fácil gerar o movimento. Então, o fato de ele estar ficando cada vez mais próximo da origem, faria com que ele fosse descrever o movimento de rotação muito mais rapidamente, porque agora a distância que ele tem que andar é muito menor. Consequentemente, surgiria uma aceleração contrária, exatamente para poder retardar o movimento, e não fazer com que ele vá mais rápido pelo fato de que ele esteja mais perto da origem aqui do nosso sistema. Eu espero que tenha ficado claro a interpretação dessa aceleração. Vamos agora para a última aceleração que falta, que é essa parcela daqui. Para ficar mais fácil de interpretar essa parcela, a gente pode, inclusive, escrever esse VR explicitamente. Quem que é VR? VR, pela expressão que está aqui em cima, é ômega produto vetorial com R. Percebam, então, que essa parcela da aceleração tem um ômega 2 vezes R, que tem um caráter de força centrípeta. Mas vamos verificar isso mesmo. Vamos lá. A velocidade de rotação está para cá. Dado que o ômega está para fora, faço um ômega produto vetorial com R. A gente vai chegar exatamente em um vetor para dentro. Então, esse caráter aqui é o nosso ômega produto vetorial com VR. E aqui, eu acho que eu não preciso dizer. Esse vetor aceleração é aquele que permite o movimento circular, porque toda vez que existe um movimento circular, existe uma aceleração centrípeta. Consequentemente, essa parcela daqui é exatamente a aceleração centrípeta. Então, perceba, a aceleração linear, a relação da linear com a angular, ela tem que ser feita sem esquecer dessas outras parcelas. Quando a gente fala de um movimento de rotação, necessariamente aparecem outras acelerações para poder fazer uma compensação. Então, vamos lá. Dando uma repassada geral, só para a gente poder finalizar o vídeo. A aceleração linear, gerada por um movimento de rotação, pode ser dividida em três partes. A primeira parte, que é a que envolve a aceleração angular, está relacionada à aceleração desse θ daqui. Quanto é que vale a derivada segunda desse θ no tempo? Qual é a aceleração relacionada à posição angular de fato? É relacionada a essa primeira aceleração. Essa segunda aceleração aparece com uma aceleração de compensação para quando o corpo aumenta ou diminui a distância em relação ao centro da rotação que a gente está analisando. E essa terceira parcela é exatamente a aceleração centrípeta. Então, é isso. Vou até quadricular aqui. Enfim, essa daqui é a relação entre a aceleração linear e a angular. Dado isso, vou encerrando o vídeo de hoje. A Petra não está encerrando o vídeo de hoje, eu não estou encerrando a discussão de grandezas angulares e lineares. Aqui, no caso, a gente já discutiu as grandezas para entender o movimento. A gente discutiu, então, deslocamento, velocidade e aceleração, que é basicamente tudo que a gente consegue analisar a partir da cinemática. Agora, falta a gente determinar as grandezas angulares na dinâmica. Porque, beleza, com esses caras daqui, a gente consegue estudar o movimento angular de qualquer sistema, tranquilamente. Principalmente agora que a gente tem a relação com as grandezas lineares. Agora, qual que é o análogo à força, por exemplo? A gente precisa saber disso para que a gente consiga, no caso, determinar qual que é a dinâmica. Qual que é o análogo ao momento linear? Porque a dinâmica é dada pela variação do momento linear. Enfim, no próximo vídeo. Agora, eu vou terminar aí sim essa discussão das grandezas angulares para que a gente tenha todos os análogos das grandezas lineares e angulares para que aí sim a gente possa começar a falar um pouquinho dos movimentos em si, da dinâmica, e estudar as rotações na sua totalidade. E aí 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 E aí